É ou não é que o povo nos diz que não, que o nariz não é feição, seja grande ou delicado No meio da cara tem por força que se ver, mesmo a quem eu não me tira, onde não é chamado Digam lá se é assim ou não é